Meiras perdeu ontem por Internacional, mas o que interessa agora neste vídeo é o que Abel Ferreira falou sobre o Hendrick. Quem vai ser o substituto do Hendrick, como ele vai fazer para substituir o Hendrick. E aí, o que você acha? O que você acha que o Abel vai fazer? Tá curioso? O que você acha que ele vai fazer? Vai vir outro jogador? Felipe Anderson vai ser a peça? O Abel vai colocar o Hendrick em todos os jogos possíveis agora? Ou já vai tirar? O que você acha? Antes de a gente ir para a coletiva do Abel, eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, Segue a gente em todas as nossas redes sociais, todas são o Jornalismo Alviverde, vai aparecer lá de cara para vocês. Então segue a gente, tamo junto, é nóis e avante palestra, vamos para o vídeo. Bel, Valentim Furlan da Gol.com, primeiro lamento pelo resultado. Queria falar do Hendrick... Lamentas? Por você. Mas ninguém morreu, fica tranquilo. Queria falar do Hendrick. O Barcelona tem sido muito discutido na Espanha sobre os minutos dados às jovens revelações. Então, o Gavi, o Pedri e a Mal recentemente foram todos convocados muito cedo para a seleção espanhola e todos sofreram muito com lesões nos últimos meses e anos também. Queria saber do Hendrick, como que isso é feito? Hoje foi só a segunda vez na temporada que ele jogou 90 minutos. Isso já é um trabalho pensando em gestão de minutos feito pelo Palmeiras? Obrigado. Não, a gestão que temos que começar a pensar é quem é que vai substituir o Hendrick quando ele sair. Isso é a gestão que nós temos que pensar. Quem é o jogador? Vai ser difícil, não é? Não há milagres. Para substituir o Hendrick é preciso pagar 40 ou 50 milhões, que foi quanto ele gostou. Portanto... Eu sei que o Palmeiras tem um plantel espetacular, mas no último jogo jogou com 7 jogadores da formação. 7 jogadores da formação foram utilizados. Vejam que equipas lutam para ser campeãs, usam tantos jogadores da formação como nós usamos. E nos está em causa a qualidade dos moleques que eles são bons. Está em causa a experiência e a maturidade competitiva que também é preciso acrescentar à nossa equipa. Em relação ao Hendrick eu não penso... Ele está disponível, ele mostrou vontade de continuar connosco, focado, dar o seu melhor. Espero que ele não se perca muito com o extra-futebol. É um conselho que eu lhe dou, que se foque. Se quiser chegar a outros patamares tem que estar focado naquilo que é essencial, o que o trouxe até aqui. E aquilo que é todo o seu redor ainda está a crescer, vai fazer agora 18 anos, é normal. E que nos tem ajudado muito, que me ainda hoje ajudou. Duas ou três oportunidades também surgiram dos pés dele. Vamos usá-lo enquanto nós podemos usar e sempre que ele nos garantir rendimento. E quando nos garantir rendimento temos que substituir e pensar quem será realmente o substituto dele. Pensar se o vamos usar sempre, começar já a dar minutos a outro que possa vir, ou que possa estar por baixo. E já pensar na substituição dele para depois a equipa não sentir tanto quando ele for embora. E pensarmos também se calhar mais nisso. Quem será o substituto dele para quando ele for.